Com a decretação de estado de emergência nos municípios de Lagoa do São Francisco e Brasileira já são 207 em situação de calamidade pública em função da seca em todo o Piauí O quadro é mais grave na região do semiárido Manuel Simão é de Coroatá, município do sul do estado, que sofre com a estiagem Nos municípios de Coroatá e Júlio Borges, a população é abastecida pela barragem de Algodões 2 Só que há dois anos a chuva é insuficiente para acumular água na barragem Nós estamos com dificuldade de acesso para os animais descer até para a água Precisamos de apoio porque muitos proprietários que continuaram fechando as suas propriedades Então os animais não têm acesso para descer na água É uma região que precisa de mais apoio Nós temos duas pipas só no município de Coroatá Não está dando conta de atender a demanda Precisamos que os órgãos competentes, que nem a prefeitura do município A defesa civil, o exército, olha bem para a qualidade daquele pessoal Tem gente sofrendo falta de água para beber A defesa civil do Piauí vem agindo em quatro frentes Equipamento dos poços tamponados Perfuração de novos poços Limpeza de pequenas barragens E contratação de carro-pipa Nós temos mais de 234 carros-pipas Em mais de 94 municípios Esses municípios que não estão Esses 207 que não são atendidos Você perguntaria por que é que só tem 94 Porque só esses 94 pediram carro-pipa À medida que o município precisa o que pede A defesa civil analisa e já de imediato contrata carro-pipa para aquele município Para a FETAG, Federação dos Trabalhadores na Agricultura As políticas públicas amenizam, mas não resolvem o problema Para o diretor Lorival Alves, quem mais sofre com a seca são os idosos e as crianças Nossos idosos que ficam lá no campo hoje estão sofrendo que dependem de carros-pipas Então essa para nós que vivemos lá no semiárido A gente está vendo essa dificuldade com os nossos idosos Não só com a questão da chuva, da água, mas também a questão da saúde A gente está vendo isso